Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Estou aqui para apresentar para vocês a música em homenagem ao Francisco, Francisco da casa da Marcela, o nosso Francisco. E também aproveito para oferecer para a Érica, a mãe, para o Fernando, o pai e para a Tchu, a irmãzinha. A música chama-se Francisco Alegria. Tchu, 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 tchu. Sou um garotinho feliz e amado, eu sou bem guiado por mãos de amor. Meu nome é Francisco, Francisco Alegria. A minha magia tem muito valor. Voltei para o céu com troca idade Mas falo a verdade, não posso negar Tenho amiguinhos e bons protetores Eu vivo feliz, não vou reclamar Tenho amiguinhos e bons protetores Eu vivo feliz, não vou reclamar O meu sentimento não posso esconder Tampouco esquecer um lindo olhar Mãezinha querida, nossa saudade Garante que sempre vamos nos amar Mãezinha querida, nossa saudade Garante que sempre vamos nos amar Sou um garotinho feliz e amado Eu sou bem guiado por mãos de amor Meu nome é Francisco, Francisco alegria A minha magia tem muito valor Eu tenho guardado em meu coração Um grande amigão, fiel de verdade É você, paizinho, grande companheiro Amor verdadeiro pra eternidade É você, paizinho, paizinho Amor verdadeiro pra eternidade Tchum 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 tch Alegria, a minha magia tem muito valor Meu nome é Francisco, Francisco Alegria A minha magia tem muito valor A minha magia tem muito valor A minha magia tem muito valor Francisco Alegria A nossa homenagem a esse garotinho Que nós aprendemos a amar lá na casa da Marcela Um grande abraço a todos vocês